A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, muito bom, né? Mais um dia aqui estudando e mais um dia com a Sônia Campos aqui nos estúdios, porque nós estamos vendo a parte histórica. Esse programa se chama Ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos trabalhando o livro Paulo Estevam e como o pai do Gesiel está sempre reclamando sobre a perseguição aos judeus e a própria Abigail também, ela fala, por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimento? Então, há um lamento por eles serem judeus e nós estamos vendo que existe essa perseguição em Roma muito forte e a Sônia, que é professora de História, ela está aqui conosco justamente para entendermos a origem dessa perseguição. Ela já explicou nos programas passados a diferença entre judeu, hebreu e israelita, os nomes. Tudo é a mesma coisa, mas por que essas origens dos nomes são diferentes, né? Embora estejam sempre falando do mesmo povo. E Sônia agora vai dar continuidade aqui, porque eu adoro História, né? Quem me conhece nos meus programas sabe. Então, conversar com um professor de História é maravilhoso. E uma professora de História espírita, que ainda fala à luz da doutrina espírita, é melhor ainda. Aí a gente entende o porquê das coisas, né, Sônia? É, a gente está fazendo o possível para que a coisa fique palatável e que se faça um entendimento, pelo menos esforçado, eu sou, não é, Berenice? Então, o que a gente observa, conforme você fechou o último programa, que a postura de Gesiel na prisão é inteiramente diferente. Por isso, olha ele já preparado para surgir depois como Estevão. A doutrina do Cristo, embora o Cristo ainda não tenha se apresentado realmente a ele, já está presente no seu espírito. E o pai dele, pai também de Abigail, ela também mais ou menos com essa tendência, é o hebreu típico. O hebreu orgulhoso, o hebreu dos velhos tempos, né? Que quase que briga com Deus porque ele acha inadmissível que um povo eleito tenha que passar por aqueles problemas todos. E a gente viu que a origem das perseguições está justamente nessa postura de não aceitar o que a providência divina coloca na caminhada. E aí fica bem claro, né, a diferença de postura em relação à diferença de evolução espiritual de cada um, né? Bom, mas então, na nossa última conversa, os hebreus tinham sido escravizados no Egito. E aí é a figura que vai se destacar de Moisés. Moisés, que vai ser agora o condutor do povo hebreu para a viagem de volta. Só para relembrar rapidinho. Os hebreus saíram com Abraão da Mesopotâmia, foram para a terra prometida, que é Canaã, ou a Palestina de hoje, passaram por uma seca, uma fome muito grande, vão para o Egito, se estabelecem no Egito, ficam várias gerações no Egito, até que começaram a aumentar tanto de número, que os faraós começaram a achar que estavam sendo ameaçados para aquele grupo diferente, que não adorava o faraó e tal, e eles então são escravizados. Mas chega o momento da libertação da escravidão do Egito. E é esse momento que a gente vai falar hoje, que ocorreu por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Moisés era um hebreu, nascido hebreu, mas acho que a maioria já sabe a história de Moisés, ele foi colocado no Rio Nilo por sua mãe para fugir da perseguição dos egípcios, é encontrado por uma princesa egípcia e foi criado na corte do faraó. Então ele foi criado como um egípcio, porque ele desconhecia a sua origem, e vai se tornar, quando teve a sua origem revelada mais tarde, já adulto, vai se tornar o grande líder dos hebreus na saída do Egito para voltar para Canaã. Entenderam? Então foi uma ida com Abraão, Jacó até o Egito, depois voltam, guiados por Moisés novamente, para Canaã, a Palestina, a terra prometida por Deus. No livro A Caminho da Luz, pela psicografia do Chico Xavier, autoria de Emmanuel, há um espaço importante para tratar de Moisés. E Emmanuel diz o seguinte, Vamos encontrar o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação. Moisés, na qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar seu povo para a grande jornada em busca da terra prometida. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando recebe no Sinai, no Monte Sinai, dos mensageiros do Cristo, os dez sagrados mantamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então, a saída dos hebreus do Egito, retornando à terra prometida, levou 40 anos. Durante 40 anos, Moisés e o povo hebreu, ou judeu, ficou vagando no deserto. Aí, eu pelo menos quando era criança, jovem, eu achava assim, poxa caramba, deviam ter ficado cansados, né? 40 anos andando debaixo de sol sem parar, andando, o negócio devia ser longe. Olha como a gente não tem a ideia real das coisas. Eles não ficaram 40 anos andando sem parar. Eles chegavam ao primeiro oásis, todo deserto tem oásis, paravam no oásis, acampavam, ficavam ali às vezes anos. Aqueles oásis eram habitados. Então, Moisés, como líder, ele entrava em contato com os chefes daqueles grupos habitantes dos oásis para conseguir alimentos, para que o abrigo fosse permitido, que eles pudessem armar suas tendas. E, nesse processo, eles levaram, realmente, 40 anos do Egito à Palestina, que é um trajeto muitíssimo menor, mesmo para aquela época. Mas é que eles iam parando. Por quê? Na realidade, foi todo um processo de purificação. A gente encarando sobre o ponto de vista espiritual, nós vamos ver que toda aquela caminhada era também com o objetivo de que aquele grupo fizesse uma caminhada interior de purificação, tanto que aqueles que tinham sido escravos no Egito, e que, portanto, não é pelo fato de terem sido escravos, eles não escolheram ser escravos, mas de que forma aquelas crenças dos egípcios influenciaram a sua percepção do verdadeiro Deus. Então, era preciso que aquilo fosse limpo, que todo deserto tem um significado. Então, essa caminhada no deserto é a caminhada de limpeza mesmo de todas aquelas superstições que eles podiam ter adquirido. Uma caminhada terapêutica, né? Dolorida, sofrida, mas terapêutica. Terapia para a alma mesmo. Quantas pessoas estão, às vezes, em depressão e o médico fala o quê? Olha, vai caminhar na praia, né? Vai pensar um pouco, vai pensar. Porque foi esse movimento que o Saulo também fez, né? O Saulo, naquela hora, ele se recolhe no deserto para ficar sozinho ali, sem as facilidades da cidade, para, no esforço próprio, entrar no processo de autoconhecimento. Jesus se isolava também, né? Quando ele queria entrar em contato direto, linha direta com Deus. Jesus ficou no deserto, quer dizer, não precisa ser um deserto de fogo ardente, queimando os pés, mas o deserto de influências externas negativas, né? Como uma triagem mesmo, né? Eu entendo essa caminhada deles. Como muitas pessoas, às vezes, vão para um sítio, né? Fazer um retiro, né? Naquele retiro longe daquele dia a dia, você realmente consegue fazer momentos terapêuticos de vivência, de experiências, né? É verdade. E aquilo foi coletivo, né? Porque era um povo que tinha uma missão. Eles não vieram à toa. Eles tinham a missão de preparar toda a chegada de Jesus, né? Então, essa caminhada foi feita no sentido de, realmente, purificação daquela influência negativa que tiveram no Egito, né? Então, eles chegavam nos oásis, casavam, procriavam e dando origem àquela nova geração que não tinha sido escrava no Egito. Moisés vai se revelar digno da missão espiritual que foi confiada a ele pela espiritualidade maior. Então, durante esses 40 anos de provas de peregrinação em que vagaram no deserto, a liderança do Moisés foi essencial. Foi uma liderança muito austera, muito firme, porque era preciso enfrentar as dificuldades que o povo estava passando num meio geográfico hostil, difícil, as incompreensões que o próprio Moisés sofreu por parte do seu povo e para manter aquelas tribos coesas, né? O traço de união usado por Moisés, então, foi a religião. Sob a sua autoridade, de um grupo de clãs que estava ainda muito disperso, né? Às vezes até com uma certa rivalidade, vai surgir uma comunidade unida pela crença em um só Deus, Yavé. E é muito bonito quando Moisés vai ao Monte Sinai e pergunta à divindade qual é o seu nome e a divindade, foi um fenômeno mediúnico maravilhoso, né? Responde, Yavé, quer dizer, eu sou. Não tem nome, eu sou, sempre fui eterno, né? Foi muito interessante isso. E foi através dos preceitos religiosos que a lei mosaica se fez valer, né? Para todos ali, se fez respeitar, estabelecendo diretrizes para o culto, observância da lei divina e também um código de conduta civil e disciplinador. Porque o instrumento que Moisés tinha nas mãos para fazer aquela turma enorme que saiu do Egito em diversas condições espirituais, né? Tendo como traço de união a crença num Deus único. Era fundamental. E é desse elemento que Moisés se aproveita para fortalecer e transformar aquele grupo realmente num povo para que quando chegassem a Canaã, chegassem a Terra Prometida, eles formassem um povo, o povo hebreu. E não mais aquelas clãs que, ainda com diversos níveis de evolução, não é? Ele vai unificando, né? Vai unificando. Unificando e unindo, né? Unindo, exatamente. E criando a sua lei civil. Porque a gente percebe, nos cinco livros do Pentateuco de Moisés, a narração do êxodo, da saída do Egito, essa caminhada durante 40 anos no deserto e tal, mas ele vai estabelecendo certos comportamentos que deviam ser respeitados por todos. Então, por isso que a gente vê nos livros de Moisés, aqueles cinco livros, por que eram proibidos certos alimentos? Não é? Será que foi realmente Deus que ordenou? Ou o próprio Moisés, inteligentíssimo, tinha estudado entre os faraós no Egito e tudo, sabia que determinados alimentos faziam mal. Então, até por questão de higiene, por questão de saúde, ele coloca como sendo orientação divina os preceitos que ele próprio havia criado da lei civil e de preceitos a respeito de alimentação, de comportamento, etc. Quer dizer, Moisés não era qualquer um, não é, Berenice? É verdade. Foi muito bem escolhido por uma missão... Gente, imagina, né? Ser o guia daquele bando de gente migrando a pé em condições dificílimas. Numa rebeldia e principalmente vindo de uma escravidão. Pois é. Então, a liberdade para eles é tipo, vou fazer o que eu quiser. Então, ele, para segurar o freio dessa gente, segurar as rédeas e transformar aquele grupo num povo coeso, como é até hoje, ele precisou realmente... Fazer valer, né? Uma autoridade acima da dele que era a autoridade divina, né? É verdade. E aí a gente entende até que no livro mesmo, né? O Paulo e Estevam tem uma passagem que é muito, muito linda mesmo. Eles estão aqui no capítulo 2 presos, né? Gesiel, Abigail e o pai. E Abigail, ela está temerosa porque ela está vendo que o irmão pode morrer mesmo porque ele se coloca dizendo que foi ele que tocou fogo, que botou fogo lá na propriedade do Licinho, né? Então, olha esse diálogo. Ela fala para ele, né? E se você morrer? E aí o Gesiel explica assim para ela, olha, se eu morrer, Abigail, eu queria que você me prometesse de seguir à risca os conselhos da mamãe, que a mãe dele já havia desencarnado. e aí ele pergunta a ela, você se recorda das últimas observações da mamãe no leito de morte? E Abigail fala para ele, se recordo. E aí ela se lembra que a mãe falou o seguinte para ele, e vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. E quando ela repete isso, o Gesiel olha para ela e fala, feliz de ti que não esqueceste. E foi justamente este maior ensinamento que o Moisés, mesmo naquele momento, ele, eu fico imaginando que é os trancos e barrancos, né? Como? Ele passa isso e você veja o reflexo disso já no ano 2000. Pois é. E o ano zero, aliás. E havia grupos que não aceitavam a autoridade de Moisés, não, ali entre eles mesmo. Então questionavam, a coisa era complicada. E o Emmanuel, no Acaminho da Luz, diz o seguinte, 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé contagiosa e ardente. Esse período foi necessário para que a geração que sofrera influência das crenças egípcias se libertasse das superstições e abraçasse a fé em Havé, como era anteriormente a escravidão no Egito. Então foi realmente purificação, né? Foi uma prova muito árdua para que se eliminasse qualquer ranço de superstição. Tanto que a gente lembra quando Moisés recebe, fica no Monte Sinai em meditação e recebe os dez mandamentos e o povo ficou lá embaixo, quando ele volta ele já estava adorando um bezerro de ouro que é a crença egípcia. Quer dizer, sabe, ainda precisavam mesmo fazer uma limpeza espiritual. E a gente percebe que todo esse ensinamento do Deus único era justamente para dar essa felicidade da liberdade. Porque eu fico imaginando também com tantos deuses, com tantos sacrifícios e com tantos rituais, como você não poderia vivenciar, viver a vida, mas estão presos a tantos rituais. Então, quando Jesus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a gente se libertar de nós mesmos, dessas encrencas que a gente vai arrumando, para si. Da ignorância, a libertação da ignorância. no Japão e a quantidade de ritual para se entrar num templo e sair é tão grande que você perde tanto tempo naquilo ali, aí você tem a falsa ideia que você é uma pessoa compenetrada. Você tem uma falsa ideia que você está assim, em união com Deus, porque você está ali, são tantos rituais tão minuciosos e a quantidade é tão grande que realmente você tem que ficar numa atitude aparente altamente assim de quase que de imobilidade às vezes para você poder completar aqueles rituais. Aí você dá a impressão que você está imerso, mas quando Jesus explica, caiados por fora, limpos por fora e podridão por dentro. E eu acho que o Moisés nesse momento todo, como ele estava querendo aquele povo livre, não só mais livre da escravidão em si, mas sim livre deles mesmos, dessa escravidão que a pior escravidão é essa. É o escravo de si mesmo, é lógico, é verdade. E aí a gente fica pensando, não é? E o que que a espiritualidade também nos informa nesse livro A Caminho da Luz a respeito desse grupo, dos hebreus, ou judeus, ou jailitas, vou sempre frisar que é a mesma coisa, né? A gente tomou conhecimento pelo livro A Caminho da Luz da existência de uma estrela semelhante ao nosso sol, chamada, que fica na constelação de Capela, essa constelação realmente existe, né? e em torno dessa estrela giravam e giram diversos orbes, diversos mundos, e um deles bastante semelhante à Terra. Só que Capela havia atingido uma etapa de mundo já, indo para mundo superior, mas havia ainda espíritos muito relitentes que se negavam por orgulho a aceitar as indicações morais da divindade de Deus, né? E se achavam, eram altamente intelectualizados, a Berenice já tocou nisso, altamente intelectualizados, escrescendo o lado do sentimento, da bondade, do perdão, tudo isso. Então, eram muito altivos e em função disso, quando o mundo progrediu para a etapa superior, eles foram enviados por generosidade divina para um mundo ainda primitivo que era o nosso planeta Terra. Então, são os exilados da Capela. Vieram para a Terra para ensinar técnicas, porque eles eram altamente desenvolvidos, técnicas aos homens e aprender o amor. Então, a gente pôs, mas como é que eles aprenderam o amor? Que no momento em que passam os seus ensinamentos, eles estão saindo de si mesmo, do seu egoísmo e ajudando aquelas populações da Terra. E um desses grupos exilados de Capela foram os hebreus. É interessante porque comparando isso com o trabalho social, o trabalho da caridade que a doutrina espírita frisa bastante, é que no momento da caridade é mais importante para quem está agindo na consciência da caridade, porque quem está consciente está despertando em si o amor ao próximo, a compaixão. Então, é um movimento muito, exatamente esse movimento, porque como a lei de Deus é única, o movimento é o mesmo, você ir ao local para servir, porque quem sabe mais é que tem que servir, quem tem mais é que tem que doar. Agora, este momento de serviço, de servir, do serviço de doar, quando nós temos a consciência que nós estamos fazendo isso, porque nós estamos querendo fazer uma promoção espiritual no outro, é o momento que a gente realmente sente esse amor fruir, a gente sente ele nascer, ele circulando, ele frutificando, e isso é que é importante, e muitas das vezes nós temos a falsa ideia de sermos os voluntários, de agirmos na caridade, como sendo os benfeitores. Os beneficiados somos nós, né? Exatamente, e quando a gente estuda, realmente a gente vê que, como tudo é uma lei só, no tamanho macro ou mínimo, no tamanho de Moisés há tantos séculos atrás, como o que está acontecendo agora, a lei é uma só, o movimento é um só, e mais uma vez, esse programa está passando muito rápido, entendeu? Muito rápido, mas vamos continuar, que nós vamos continuar com a Sônia para ficar bem explicadinho toda essa questão do povo judeu, para a gente entender a chegada de Saulo, a conversão de Saulo, no papel de se tornar Paulo de Tarso. Então, a gente precisa entender isso para até entendermos muitas vezes os conflitos que nós trazemos, né? Que às vezes a gente nem sabe que pode ser um conflito também nascido lá naqueles anos, lá no deserto ainda, com Moisés. É isso, gente? Então, muita paz, Sônia, muito obrigada. Eu que agradeço como sempre a gentileza. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro